Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex. Galera, bora lá jogar Resident Evil Zero aí, da onde nós paramos a última vez. Esse vai ser considerado aí a parte 3 no game. Vou começar então aqui fazendo o loading aqui no save game e bora lá continuar sem demora. Quem quiser ver aí os outros vídeos a continuar o início do game, é só ver aí na playlist os primeiros vídeos. A porta para segurança está fechada e não existe maneira de voltar atrás. Então galera, eu vou colocar aqui com a tia Bebeca. Mas vamos mudar aqui para o tio Billy e vou deixar isso aqui. Quem está de boa? Como o tio Billy é que está com o cartão, o que eu vou fazer é... Aqui na porta vou fazer outra coisa. Ok. Vou mudar aí para a tia Bebeca. Vou largar isso aqui. Que é para ficar mesmo na porta. Volto aqui para o tio Billy. E bora lá. Eu acho que eu agora tenho que usar esse cartão aqui. Oh yeah! Maravilha. Ok, vai querer o cartão. Não, não é preciso mais. Vamos voltar aí para a tia Bebeca. E temos um vídeo. Aqui é o Delta Team, aqui é o Delta Team. Nós temos que ter controle do trem. Não, não é preciso mais. Entendido. Isso não faz sentido. Como foi o T-vírus deslizado? E por que foi contaminado tanto o labo e a mansão? E um trem que quase três quilômetros longe. Isso é irrelevante. Nós temos que ter certeza que não conhecimento disso se derrubar. Destruir o trem. Completamente. Quanto longe você está da linha mais perto da linha de abrilha? Quanto 10 minutos. Opa, vai virar a zomba. E deve ser um zumbi aí, mas difícil de destruir, né? Vá! 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 manual de instruções como sempre Usando o Brake Control, os seguintes três passos são necessários para operar. Ativar os controles, o Brake Control está colocado em a próxima localização. Compartamento, rede de deck, 5 card. Eu preciso de um Magnetic Card. Eu acho que é ok. Maravilha. Quem vai ficar atrás? Vai ser o tio Billy. Tio Billy. Eu vou para o back deck e manipular o panel de controle para o Brake. Você fica aqui e aplique o Brake quando pronto. Ok. Rebecca! Hã? Não se escrarem, ok? Eu não vou. Depois eu não tenho munição para matar os homens. Olha lá. Aqui eles voltaram a vida. Tinha que ser. Eu dou ali aquele olé que é para não gastar tiro, né? Para não gastar bala. Agora ela se demora. Cara, por aqui... Eu tinha visto que lá em cima... Eu vou dar a volta. Porque eu sei que estão uns zombies lá naquela sala principal. Então eu vou dar aqui a volta. Vou passar o tio em cima. E vou sair lá do outro lado. Assim eu não preciso dar tiro neles. Não vou gastar uma missão. São muitos. Beleza. Nesse jogo aqui você tem que ser esperto. Quanto menos tiro você dá melhor. Porque depois você fica sem bala, cara. Depois você fica ferrado. Vou sair aqui. Opa, vamos olhar nos bichinhos. Ow! Edvard! Não! Parla! Não venha mais perto, senhor! O cara não morre, não! Ih, ferrou! Ah, sério? Morreu. Tem mais algum aqui? Tem. Ih, ferrou! Vai, 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 vai! Isso! Eu imagino que seja pra aqui, cara. Vai dar lá atrás, onde eu peguei o arpão. Tem uma coisa aqui que eu tinha deixado, não sei se eu tenho espaço. Já não tenho espaço, mas isso vai ser rapidamente resolvido quando eu utilizar ali o cartão. Aqui. Vai dar aí o cartão. Ok. Vamos ter que fazer ali o número 836. E agora... Nove. Legal. Não deu certo aí. Vamos tentar aí o item de um. Ok. E agora... Nove. Ok, então chega lá. Entendeu um? Nove. Nove. Maravilha! Essa é a Rebeca. Eu tenho engajado o dispositivo de controle para o braço. Roger! Vou colocar o braço agora! 9. Maravilha! 10. Maravilha! Caraca, ainda deixei coisa pra caramba lá dentro do trem, meu. Espero que eu consiga empanhar. Estou acordando aqui com o tio Billy. A gente provavelmente tá fora do trem. E é isso que me parece, que a gente tá fora aí do trem. Falta saber onde é que tá a Titi e a Bebeca, mas provavelmente eu já não ponho as coisas que tem lá dentro, cara. Estou aqui. Você está bem? Ei, nós conseguimos parar o trem. Sim, nós conseguimos. Temos que encontrar um caminho fora. Cara, eu sei que estão aqui essas coisas. O que eu vou tentar fazer é sair daqui. Não preciso do que está ali em princípio. São coisas minhas. E aí? O que ele tem? Não tem nada. Não tem nada. Tem nada. Eu vou ter que voltar lá dentro, maluco. O que tem por aqui? Pra ver se encontrava o local aí pra guardar o game. Lembrar que lá atrás tem lá todas as minhas coisas. Estamos nós na mansão. O Centro de Arquitetura? O primeiro gerador general. Dr. James Marcus. Quem na terra são essas pessoas? Ela é apenas um garoto, um membro de S.T.A.R.S. Hmm, o que é o homem? Eu não sei se conhece. Atenção! É Dr. Marcus. Por favor, sejam silenciados enquanto reflexionamos sobre a nossa empresa. Obediência traz disciplina. Disciplina traz unidade. Unidade traz poder. Poder é a vida. Quem é você? Foi eu que escatou o vírus T-virus na mansão. Não é necessário dizer, eu contaminou o trem também. O que? Revenção. Na Umbrella. Onde está esse maluco é que controla aí essas coisinhas? Dr. Marcus? É isso aí. Então eu vou descer aqui, se eu me lembro corretamente, na versão inicial, aqui ficava a sala do save, nada de ver, eu tô precisando, tô precisando muito, bora lá ver o que tem aqui, não, opa, não, sim, se eu precisar depois eu uso. Ih, ferrou, o que é isso aqui, parecia que ia explodir, meu, vamos ver aqui dentro, fechada, clock, ok. Parece que o cara vai explodir e treme ali todo, mas eu não vou ficar aqui pra ver. Queria ver se salvava aí o jogo antes de tudo, né, tô bem precisando. Tinha uma parte ali que agora tá fechada. Opa, o que que é isso? Ah, aqui está, espetáculo. Espetáculo. Ela não consegue apanhar, mas aqui o tio Bill consegue. Tio Bill consegue tudo, maluco. Claro que é pra salvar. Bora lá. Caso eu venha aí a precisar de itens, eu volto lá atrás. Se eu precisar, em princípio não preciso, tá de boa. Então eu escolhi aqui ela, por quê? Porque eu vou vir aqui, o tio Bill vai largar isso aqui. Volto aí pra, deixo com ele. Não, volto pra ela. O que que ela tem? Ok. Ela também não tem muita munição. Bora lá ver o que que tem aqui. Ok, eu acho que eles morreram os dois. O cara também já tá ficando ali no vermelho. Então os dois no caution, ok. Agora lá é só explorar isso aqui. Não quero dar a ele essas munições, senão esse cara vai sair gastando munição, metendo tiro, feito louco. E eu não quero que isso aconteça. Esse zombi aqui tá com cara de que vai ganhar vida. Se eu não tomar cuidado. Vamos entrar aqui e ver o que que tem ali. E com isso tudo eu vou construindo aí o mapa da mansão. Não sei o que que tem ali, mas deixa eu ver o que que tem aqui primeiro. Mais uma porta. Morreu, ok. Aqui mais esse. Vamos ver se a gente consegue dar a volta aí. Seguir em meio de... Ok, beleza. Vou mudar aqui pro tio Billy pra ver se ele põe aquilo ali, né. Vai pegar aqui a shotgun. Ok. Vai pegar aqui a shotgun. Ok. Yeah. Vou voltar aqui pra ela. Eu não sei pra que que vai servir isso. Mas me parece que eu agora aqui vou descer e é capaz de ter ali... Opa, tem ali mais uma escada. Eu acho que aquilo ali vai ser pra baixo, tipo porão, qualquer coisa do gênero. Espera aí. Vamos por baixo. Só queria vir aqui explorar. Cara, tem que explorar esse jogo todo. Tem que ir em todos os cantos. Agora eu vou passar em frente, viro a direita e desço lá no baixo do porão. Porque eu imagino que eu vá precisar dessas coisinhas aqui. De pôr gasolina. Ok. Não tem monstro aqui. Opa. Isto. Não dá pra passar aqui. Ok. Tá de boa. Então era lá pra cima mesmo. Então era lá pra cima mesmo. Porque ainda não tem outra porta. Não sei lá dentro da mansão. Eu consegui ir pro primeiro andar. Subi aqui as escadas. Talvez essa estátua quebrada sirva ir pro primeiro andar, né? Vamos ali pra trás. Esse também. E ele. Tem ali o escopetão. Eu vou equipar. Com certeza. Porque se meter aqui o pt acontece com todos ao mesmo tempo. Maravilha. 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 Ah, cara. Isso que eu não queria. Agora. Vou equipar ele aqui com isto. Volto pra tia Bebeca. Pra ver se ele não gasta ali mais a escopeta, né? Deixei a escopeta um pouquinho com ele. Ele meteu logo bronca. Incrível isso. Deixa eu pegar aqui uma mervinha. Não posso apanhar. A não ser que eu use essa. Ok. E apanha outra. Ok. E o tio Bill aqui também. Vai apanhar outra. Beleza. Pode carregar. Bora lá. Estranquei a porta. Tem que saber que a porta estava trancada. Essa aqui. Não abre. Tem ali aquelas chaves. Aqui também não tem nada. O赎 vai mudar. Vamos lá. Os progressamentos estão escondendo. Vamos lá. Do Sarah. Vamos lá. Quandoou! Vamos! Estou vendo ali algumas coisas que vão me servir. Maravilha. Vou descer por aqui. Espetáculo. E é isso aí, galera. Brigadão a todos aí por terem assistido. Eu vou salvar aqui o game. Vou ter que mudar aqui para o tio Billy para poder salvar o game. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para apanhar coisas. Não tenho. Eu vou fazer... É... Leave. No, not now. Vou vir aqui mais à frente. Não, volta para ele. Vou abrir isso aqui. Vou deixar isso no chão. Leave. Ok. Ok. Põe ali as bolinhas e guarda o game. Quero agradecer aí a todos por terem assistido. Deixem os vossos likes e comentários que eu depois respondo, galera. Brigadão novamente. Me digam se vocês estão gostando dessa série. Se vocês querem que eu traga mais algum jogo em especial. E eu trago aí para o canal. Galera, brigado. Até a próxima. Valeu. E... Fui.